Segundo a, inciso 50º, Estadual 161-2020, julgue o item que segue. Os percentuais da contribuição previdenciária a serem destinados aos fundos administrados pela Goias Preve deverão ser alterados mediante lei, com prévia reavaliação atuarial, de modo a garantirem o equilíbrio entre os planos de custeio e de benefícios. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 16. Os percentuais da contribuição previdenciária a serem destinados aos fundos administrados pela Goias Preve poderão ser alterados mediante lei, com prévia reavaliação atuarial, de modo a garantirem o equilíbrio entre os planos de custeio e de benefícios, observado o disposto no caput do artigo 40 da Constituição Federal. Tchau. 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 Tchau.